E a Prefeitura de Macapá também está tomando medidas para combater o surto gripal. Inclusive, no sábado, o prefeito de Macapá esteve reunido com o governador do estado também para juntos buscarem estratégias para combater essas doenças, para evitar que tantas crianças adoeçam e também venham a óbitos, como já foram registrados, infelizmente. E eu vou conversar com o secretário de Vigilância em Saúde da capital, Gilmar Domingues, que vai trazer detalhes para a gente das ações que já estão sendo implementadas pela Prefeitura de Macapá aqui na capital. O que já foi definido, secretário, até agora? Quais as ações começaram a ser colocadas em prática? Exatamente. Por determinação do nosso prefeito Furlan, a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Secretaria do município de Macapá, através da doutora Erika, nós sentamos para discutirmos que ações nós poderíamos implantar a partir de agora com esse decreto governamental. Só enfatizando que nós já intensificamos as ações que nós já estávamos fazendo, que era o caso da vacinação itinerante, onde nós já estávamos fazendo no sábado, agora também a gente faz nos feriados. E aí algumas medidas foram tomadas para que a gente contenha o aumento desse número de síndromes gripais e também evitar a síndrome respiratória aguda crônica. Então nós tomamos algumas atitudes como aumentar as agendas dos médicos pediatras dentro das unidades básicas de saúde, considerando que o grupo que está sendo atingido são as crianças menores de 5 anos. Também vamos fazer a reposição de medicamentos, onde nós estamos pedindo um aporte do Estado e já se comprometeu em repassar para a gente esses medicamentos e intensificando a vacinação contra a influenza. Isso aqui é de grande importância. Se está havendo um agravamento é porque nossas crianças ainda estamos com uma baixa cobertura vacinal e nós precisamos aumentar isso através das estratégias que estamos montando. Ampliação dos horários das salas de vacina, das unidades de saúde, onde algumas unidades, sete unidades, irão aumentar o seu horário de atendimento a partir de amanhã, será até às 9 da noite. Essas unidades são as unidades do Infraero 2, Perpétuo Socorro, Mar Abaixo, Pedro Barros, São Pedro, Marcelo Cândia e Congóis. Estarão oferecendo imunizante até às 9 horas da noite. E também vamos fazer uma rastão de vacina com as equipes da Estratégia de Saúde da Família, junto com os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, estarão indo até a comunidade para fazer a identificação de quem ainda não foi vacinado e tomar as providências para que vacine. E também iremos fazer um treinamento com os profissionais médicos para o atendimento daquelas crianças que, porventura, venham a chegar dentro das unidades de saúde do município com algum agravamento no seu quadro respiratório, para que possa ser tomada a conduta adequada de acordo com o protocolo estabelecido. Como está a demanda nas UBSs, que são portas de entrada? O que acontece? Agora nós estamos num momento sazional. E talvez isso tenha sido considerado, havendo neste momento um número muito grande de crianças portando essa síndrome gripal. E automaticamente a primeira casa, a primeira unidade que eles procuram são as unidades básicas de saúde. Lógico, então, que aumentou esse número e a gente está tomando as condutas para que não haja o agravamento dessa síndrome gripal, fazendo um aporte melhor de vacinação para a população. Se tem algum registro hoje de superlotação nas UBSs da capital? Não, hoje superlotação não. Considerando também que hoje nós estamos no feriado e as unidades se encontram fechadas, nós abrimos as vacinações itinerantes, onde estamos oferecendo lá na Praça Veiga Cabral até as 6 horas da tarde e também a partir de 3 horas da tarde até as 8 horas da noite estaremos oferecendo a vacinação da influenza lá no Shopping Macapá. Certo, muito obrigada, secretário, pelas informações. Só reforçando que os pais possam levar seus filhos para vacinação caso ainda não tenham sido imunizados. Eu fico por aqui, é com você no estúdio.